E com vocês, do Cruzeira, a explosão do brega Se bebo é porque eu te amo, porque estou sofrendo de amor Bebo pra matar a saudade e esquecer de quem me deixou Diz um ditado na vida, quem não bebe morre também Bota cerveja e cachaça, garçom, que hoje eu não sou de ninguém Bota cerveja e cachaça, garçom, que hoje eu não sou de ninguém Bota dois copos na mesa, garçom, e uma cerveja também Hoje eu quebro essa mesa, se ela me trocar por alguém Hoje eu quebro essa mesa, se ela me trocar por alguém Se bebo é porque eu te amo, porque estou sofrendo de amor Bebo pra matar a saudade e esquecer de quem me deixou Diz um ditado na vida, quem não bebe morre também Bota cerveja e cachaça, garçom, que hoje eu não sou de ninguém Bota cerveja e cachaça, garçom, que hoje eu não sou de ninguém Bota dois copos na mesa, garçom, e uma cerveja também Hoje eu quebro essa mesa, se ela me trocar por alguém Hoje eu quebro essa mesa, se ela me trocar por alguém Hoje eu quebro essa mesa, se ela me trocar por alguém Hoje eu quebrava, que hoje eu estou de ninguém